Augusto Heleno, que comandava o GSI, se manifestou. Vamos lá. General da Reserva, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, negou ter sido consultado sobre a possibilidade desse golpe militar. Em entrevista à jornalista Andréa Sadida, Globo News, Augusto Heleno rejeitou qualquer ilegalidade. Ele disse, nunca houve essa conversa no governo do presidente Bolsonaro desde o início. Ele falou que ia jogar nas quatro linhas e nunca houve essa conversa. Gozado que as quatro linhas viram um clichêzão, né? Viram um clichêzão. E outra, a Constituição tem quatro linhas, certamente é uma metáfora do livro, né? Que é retangular e tal. Mas a Constituição são muitas linhas, né? A Constituição é uma figura de muitos lados. Há muitos caminhos para tentar desrespeitá-la. E nós vimos isso ser feito sistematicamente. Aliás, uma das manifestações, já que é o general Augusto Heleno, e a minha memória não falha, numa das manifestações de Brasília, ele demonstrou enorme entusiasmo. E era uma manifestação contra o Supremo. que foi transformada no seu alvo. Não é? Mourão minimizando. Vejam vocês, vai. O ex-vice-presidente da República e atual senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, minimizou a revelação sobre a discussão de possível golpe de Estado. Em declaração ao portal Metrópolis, o parlamentar disse que o assunto é coisa do passado. Ele disse, se isso for verdade, é algo que já passou, que não tem mais relevância. É. Mas não quer dizer que porque passou não deva ser punido, né? Agora, vocês notem que não há, assim, um ó, não, isso não aconteceu. Vocês notaram isso? Está tudo assim. Olha. Olha. Tchau.